Então, eu era uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa, conversava, fui muito dada, eu era muito dada. Na empresa que eu trabalhava, trabalhava numa marca japonesa, tudo, eu fui um pouco limitada nesse sentido com a troca da diretoria. E eu tinha um cargo de confiança. E aí, a partir do momento que eu não podia mais mostrar esse meu lado humano, que eu fui bloqueada, né? Aí, eu fiquei muito, me senti muito mal, aí eu comecei a me fechar muito. Aí, eu fui, eu procurei vários especialistas, aí acabei encontrando um especialista que me tratou. E aí, eu descobri, na verdade, que não era bem uma fuga com medicação que eu teria, né? E aí, minha família ficou muito comovida comigo e acho que vem daí o apoio da minha família, principalmente do meu marido. Eu estava depressiva, eu cheguei por psiquiatra. Então, na situação que eu estava vivendo e do que eu vivo hoje, eu vivo uma vida, assim, de sonhos. Por onde eu cheguei na Heloísa, claro, foi por uma chamada no YouTube, chamada notificação do Facebook, eu não me lembro. Mas, eu tinha comprado a Silhouette, que era uma máquina de corte, que eu queria fazer a personalização das festas da minha filha, que é o meu grande projeto de vida, é fazer a festa de aniversário da minha filha. E eu, na minha ingenuidade, eu achei que eu poderia usar a Silhouette para cortar o papel da Helo. Aí, depois, eu descobri que não era bem assim. E quando eu descobri a ligação da Heloísa com a Mayra também, acho que foi, assim, um a mais, né? Eu conheci a Mayra por causa da Heloísa e a Heloísa por causa da Mayra. Eu acho que, pelo fato de estar ali todo mundo conectado, eu acabei encontrando. Eu queria uma técnica diferente, uma coisa que desse para personalizar. Eu procurava uma técnica que fosse rentável e que eu pudesse fazer em casa, que eu não tivesse, não demandasse muito espaço, assim, tipo, Ah, é um ateliê enorme, com um monte de tinta. A gente acaba tendo um monte de tecidinho, alguma coisa. Mas eu queria uma coisa que fosse mais personalizada. A peça que mais me encantou foi a maleta, né, do Jardim Secreto. Eu usava o livro para colorir. E eu falo que é um dos projetos de vida. Acho que a hora, o dia que eu fazer a minha maleta, eu acho que eu vou realizar, ficar realizada. Porque o livro que antes eu usava para colorir era uma fuga. E aí a Heloísa veio para me tirar dessa fuga, me mostrando a cartonagem. Falam muito da Dona Berenice. E eu adoro a Dona Berenice, porque é muito mesmo o que eu vivi. E depois olhando os depoimentos, algumas coisas que a Heloísa fala, alguns textos, as histórias, né, até o fato de trabalhar fora, morar em várias cidades, morar em uma cidade, trabalhar em outra, estudar em outra. Até isso, sabe, eu me vi na história. Eu gosto de falar de verdade, do bloquinho. Porque o bloquinho, o post-it, mudou a minha vida, de verdade. Porque é a minha peça que eu vendo na faculdade, é a peça que as minhas amigas me ligam de em cima da hora para... E virou uma marca registrada. Eu não aguentava mais fazer bloquinho, mas... Virou uma marca registrada porque é a minha maneira, né? E claro, e ela foi falando, e ter paciência dos três P's. E aí, olhando o curso, e aí aprendendo a calcular o preço também. Isso foi muito importante, porque eu não sei vender. Eu participei de todos os vídeos da oficina. Só quando... Se eu perdi algum, não sei dizer, mas... Todo momento que... Não, vai ter uma live, vai ter no sábado, ou na semana. Todo aquele processo, eu fui. E eu achei que foi muito importante. Mas um ano que eu estou aprendendo. Só um ano. E foi toda uma transformação. Então, eu era uma analista de sistemas, que virou controle de qualidade, mas eu sempre fui artesã. E eu acho que toda a experiência que eu passei, de ter que seguir uma cartilha, ter que seguir um método, ter que ir com calma, as coisas, eu acho que foi determinante. Eu estou sonhando, estou trabalhando muito. E eu estou realizando cada um dos meus sonhos. E esse desafio profissional, de ser artesã, de ser microempreendedora, de estar feliz em casa, trabalhando em casa, fazendo, claro, fazendo o meu horário e tudo. Mas essa felicidade de fazer um trabalho, entregar para alguém, a pessoa ficar emocionada, ficar feliz, isso para mim não tem preço. É lógico que a gente quer lançar voos maiores. Mas a minha essência é a minha família. A minha família. É lógico que a gente quer... A Helô falou uma coisa muito importante para mim no Papo de Café, que eu vou levar... Aquele café que a Eloísa, eu vou levar para o resto da minha vida. O lado mulher, o lado mãe, o lado esposa. E eu acho que aquilo ali foi... Aquele mini estágio que eu fiz, eu acho que me deu força, assim, para o resto que a gente não imagina que a gente vai ter uma pessoa tão próxima, gente, que vai falar assim, ó, não vai aqui. Não vai aqui. Desculpa. Se preocupa. E é de verdade. Não sou mais uma. Lá na planilha. Ela me fez olhar no espelho e ver a Berenice que ia vir em mim. E eu sou muito feliz mesmo. Acho que também não é por aí. Acho que eu tenho que me encontrar. Ainda estou começando. A cartonagem foi um meio. Mas não é um fim. Não é um fim. Não é um fim.